Se você está nesse canal há um tempo, já me viu falando sobre diversos sintomas relacionados à ansiedade, como falta de ar, bolo na garganta, sensação de palpitação, aperto no peito, tudo isso que pode estar relacionado a um quadro. Mas hoje a gente vai conversar sobre 7 comportamentos que podem favorecer o aparecimento desses sintomas. E se é a sua primeira vez aqui nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Convido você a inscrever-se no botão vermelho, ativar o sininho das notificações enquanto o Bruno vai rodar a vinheta. Bom, muitas vezes as pessoas acreditam que por serem mais ansiosas, apresentam determinados comportamentos. Mas a gente sempre tem que entender que existem comportamentos que retroalimentam a ansiedade. E por isso temos que pensar no ovo e na galinha. Como por exemplo, o primeiro comportamento que pode ser um fator de piora é a ausência de método no dia a dia. Mais popularmente conhecido como desorganização. A ausência de ordem para fazer as coisas ao longo do dia, sejam suas coisas de casa, sejam suas coisas do trabalho, podem fazer com que você se sinta o tempo todo atropelado pelas atividades, pelas obrigações. E aí no fim do dia você se sente completamente sem produtividade. Como se tudo aquilo que planejou fazer, planejou entre aspas, obviamente, não tenha conseguido realizar. E aí você começa a construir um balde de frustração achando que você, por ser uma pessoa mais ansiosa, não consegue realizar muita coisa porque quer tudo de uma vez e que seja resolvido imediatamente. E, portanto, fica cada vez uma pessoa mais ansiosa. Muitas vezes, não é porque você quer tudo para ontem, é porque não há um método. Não há um método de resolução, não há um estabelecimento de redução de atividades para que você complete uma atividade maior. E, portanto, você se sente completamente invadido por tudo aquilo que tem que fazer. Então, eu convido você a revisar as suas estratégias de organização para saber se isso não tem feito com que o seu dia fique mais ansioso e a sua desordem ser um fator ansiogênico, ou seja, de piora e de origem de ansiedade. O segundo comportamento é a checagem de sinais vitais frequentes, como pressão arterial, frequência cardíaca e algumas pessoas até a oximetria. A checagem de sinais vitais o tempo todo para ver se está tudo ok, porque muitas vezes a pessoa muito ansiosa, ela tem muito medo de aumento da pressão arterial, de aumento da frequência, porque algumas já sofreram uma crise de pânico, teve a frequência aumentada e, portanto, tem medo disso acontecer. E agora, vivendo a pandemia, muitas pessoas compraram o oxímetro e, em uma situação de falta de ar por quadro ansioso, fica checando. Isso é uma das formas de piorar muito o seu quadro e, talvez, você que está me assistindo e que faz isso com frequência, deve perceber o quanto isso piora o seu estado. Tem um vídeo aqui que eu já fiz sobre a falta de ar e ansiedade, que eu queria que você que fica olhando o oxímetro assistisse depois, porque, quando você está com falta de ar relacionado à ansiedade, ela é uma falta de ar que acontece e ela passa pós-crise, quando a gente está falando de crise de pânico. Uma falta de ar relacionada a um comprometimento pulmonar em que é estrutural, em que a falta de ar é realmente pulmonar, ela é progressivamente pior, ela não oscila. E é por isso que não faz sentido ficar checando. E aí, eu sei que você vai me dizer que, mas eu sei que não faz sentido, mas eu não consigo fazer. Eu entendo. E é por isso que a gente fala aqui sobre estratégias de respiração e de compreensão dos seus sintomas para que você não fique escravizado ou escravizada por essa checagem, tá? Então, quanto mais você checa sinais vitais, pressão arterial, frequência e oximetria, mais ansiedade você vai ter. Porque mais adrenalina no corpo você vai ter pelo medo de que isso esteja alterado. E, consequentemente, é possível que uma próxima vez que isso for observado, que a pressão for a ferida, que a frequência cardíaca for contada, ou que você cheque o oxímetro, o oxímetro não vai estar alterado, obviamente, mas a frequência e a PA podem estar. E, portanto, você vai piorar a sua ansiedade, tá? Então, esse é um comportamento que piora muito, convido você a rever e a reduzir isso e a respirar utilizando as estratégias dos nossos outros vídeos aqui, inclusive um que vai estar aqui, para que você acalme em um dia de muita ansiedade, certo? Terceiro comportamento que pode piorar seu quadro é conversar sobre assuntos difíceis antes de dormir. Isso acontece muito com quem dorme com alguém ou quem dorme com os irmãos no quarto e começa a conversar sobre coisas muito difíceis do dia ou alguma coisa catastrófica ou uma dor ou uma perda, né? Algo que aconteceu no vizinho, algo que aconteceu na família logo ali na hora de dormir. Eu não estou dizendo que você não pode conversar sobre isso com a pessoa que você ama, com o seu irmão, com... Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que, em quadros ansiosos, nós temos que ter cuidado com algumas coisas. E a gente sabe que a insônia é muito presente na ansiedade, especialmente na ansiedade generalizada. Para que você contribua para a redução do seu estresse noturno, para que você consiga ter uma melhora do início do sono e da higiene do sono, eu convido você a conversar qualquer assunto mais difícil, mais longe do horário de dormir. Porque isso vai fazer com que você converse, lide com aquilo, pense sobre aquilo, mas não imediatamente, na hora que você precisa desligar. Isso pode ser prejudicial à sua qualidade de sono, pode ser um fator de aceleração de pensamento, porque algumas pessoas ficam pensando algo, e elas ficam pensando nas possíveis soluções e também nos possíveis problemas que aquilo pode acarretar. Então, esse é um fator de piora. Convido você a rever se costuma fazer isso, tá? O quarto comportamento é deixar a atividade mais difícil para o final do dia. Sempre que você tiver alguma coisa para resolver, para fazer, para executar, faça no começo do dia. Por quê? Isso pode estar em dicas de gestão de tempo, de diversas coisas, Mas, para pessoas mais ansiosas, isso é muitíssimo importante. Por quê? Muitas pessoas constroem pensamentos catastróficos ou evitam algumas coisas a serem realizadas por medo de errar. Que é o motivo pelo qual algumas pessoas procrastinam a execução de alguma atividade. Se você faz logo no início do dia, você, primeiro que você já se livra daquilo, né? E, segundo, que você se livra dos pensamentos relacionados ao que você tem que fazer. Quando a gente está em um tratamento de ansiedade, a gente tem que reduzir tudo aquilo que é um fator de preocupação e que eu posso resolver rápido. Porque você sabe que a construção de preocupações, né? E de possíveis problemas, muitas vezes faz parte do quadro. Então, minimizando isso, a gente tem uma gestão melhor da ansiedade e, consequentemente, uma melhor resolução das coisas e um pensamento mais quieto, menos acelerado e, portanto, uma melhora da qualidade de vida. O quinto comportamento é justificar qualquer dificuldade como sendo da ansiedade. Sabe por quê? Porque isso faz com que você perca a percepção daquilo que faz parte de uma outra questão da vida. Muitas vezes, aquilo que eu falei no item 1 sobre desordem é um fator que faz com que as pessoas se confundam. O fato de estar agitado no dia não quer dizer necessariamente que é algo que é por conta da ansiedade. Não. Pode ser por desorganização. Você pode estar com um desconforto abdominal por ter comido algo que não foi legal para você e você está achando que está com dor abdominal relacionada à ansiedade. Você pode ter uma dor de cabeça que pode estar relacionada também a algo que você consumiu ou alguma posição na cama que muitas vezes as pessoas dizem que é por conta da ansiedade e foi por outros fatores. Comece a considerar que você tem muito mais conteúdo na vida. que existem outros motivos para sintomas outros motivos para sensações outros motivos para pensamentos que não necessariamente a ansiedade. Para que você não se reduza a isso. Você não é apenas uma pessoa ansiosa. Você é muito mais do que isso. E é muito comum as pessoas se reduzirem a eu sou ansiosa, eu sou ansioso e pronto. Não. Isso é ruim. Porque isso faz com que você crie uma identidade com isso o tempo todo e tudo na sua vida seja justificado pela ansiedade. E não é bem assim. O sexto motivo, o sexto comportamento que pode piorar é beliscar doces ao longo do dia. Essa beliscação faz com que você tenha uma alteração frequente de insulina e de glicemia. Eu falei isso no capítulo que eu falo de swing glicêmico no meu livro digital Ansiedade Controlada. E esse ato tem uma série de coisas para a gente pensar a respeito. Alguém que precisa de doce o tempo todo ela está precisando de relaxamento e prazer. Consequentemente, a ansiedade pode ser o motivo pelo qual ela está beliscando. Mas também pode ser resistência insulínica, pode ser por um mau hábito, pode ser por uma série de coisas. Mas você precisa saber que beliscar o tempo todo doces, o dia inteiro, ou mesmo biscoitinhos, pãezinhos, são fatores pioradores. Isso porque altera seu intestino, altera a maneira como o seu corpo começa a metabolizar carboidrato. E a gente sabe que intestino, insulina, glicemia, cérebro e neurotransmissores estão muito relacionados. Falei disso no livro, no meu livro, sim, Ansiedade Controlada, mas falei no vídeo também sobre nutrição, intestino e cérebro, que vai estar aqui no card, que você pode assistir depois. E o último comportamento, que é um fator piorador, é fazer dieta restritiva. Essa pergunta está aqui no canal, em algum dos vídeos, alguém falou que piorou muito da ansiedade quando começou a fazer uma dieta restritiva. Gente, dieta precisa ser bem orientada pelo Nutri. Uma pessoa com um quadro de ansiedade importante, em que se restringe muito significativamente, os prazeres, e a gente está falando de carboidrato, a pessoa pode piorar o quadro de ansiedade, aumentar a irritabilidade e ter uma dificuldade enorme de lidar com isso. Então, muito cuidado com dietas muito restritivas, sem orientação, porque isso pode ser um fator de piora no seu quadro. Então, não faça esse tipo de coisa sozinho ou porque você viu em algum lugar, porque isso precisa de uma orientação baseada no seu quadro. E alteração brusca de glicemia é fator piorador de quadros ansiosos. Eu não estou aqui dizendo que dietas fazem mal para a ansiedade. Não estou dizendo que não pode fazer dieta. Eu estou falando que pessoas que sofrem com quadros assim precisam de uma orientação melhor, porque restringir muito alguns, especialmente carbo, que é o que as pessoas mais fazem na dieta, de uma forma muito brusca e desorientada, pode ser um piorador do quadro. Certo? Esses são os sete comportamentos que podem piorar quadros de ansiedade. Se você apresenta um deles, escreve aí nos comentários. E se você não está inscrito nesse canal ainda, inscreva-se aí no botão vermelho, ativa o sino das notificações. E se não viu os vídeos que eu falei no começo sobre os sintomas e que podem ajudar você, dá uma olhada aqui e eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri